Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira. A Alice vai contar pra vocês aonde que ela vai hoje. Onde a gente tá? A gente vai ir pro passeio e ver dinossauros. Dinossauros. Ela vai hoje lá no parque do Ibirapuera. Tô aqui em frente à escola. Tá a maior fila pra entrar aqui. Tô vendo se não tem nenhum marronzinho em volta. Meu pai vai ver esse vídeo e ele vai falar assim, não pode falar! No celular, gravando. Mas é, tô aqui parada, não tem problema, aqui não tem perigo. Aí é a primeira excursão da Alice na escola, né amor? Ela tá super animada. Vai ser uma exposição de dinossauros e tudo. Eu não sei direito, é lá na OCA do parque do Ibirapuera. Não! É muito longe. É longe? Aí a gente tá aqui na porta, ó. Tá o ônibus grandão aqui, ó. Coração da mãe fica como, né? Saindo pela boca, né? Porque a gente fica agoniada aqui, né? Mas vai dar tudo certo, né filha? Meio de 32! É, meio de 32. Já chegamos mais cedo, tá vendo? Tem que ser assim. Olha o ônibus! É, olha que ônibus grandão. Eu vou lá devolver, devolver não, né? Vou deixar ela lá e depois eu conto como é que foi. Né? Dá tchau pra assistir isso. Tchau! Ah, gente. É, eu tô fazendo aqui a edição desse vídeo e... E eu acabei de ver que eu gravei uma parte aqui da Alice, eu chegando na escola com a Alice, né? Pra ela ir na excursão e acabou que eu não contei nada como é que foi a excursão, né? Gente, foi muito bom. A Alice, pela primeira vez, ela levou o celular. Eu falei pra ela que ela tem que ter maturidade pra usar o celular, né? Porque a princípio ela usa o celular só perto da gente. E a gente deixa ela conversar com algumas amiguinhas que ela tem o costume de conversar por câmera enquanto joga, né? Ela joga muito Roblox, ela ama, né? E aí ela queria levar pra escola. Eu falei, filha, você não tem maturidade pra levar na escola o celular, né? E aí... Aí os cachorros resolvem latir bem na hora que eu tô gravando. Tava todo mundo quieto. Aí nós resolvemos emprestar, dar uma chance pra ela, resolvemos emprestar um celular antigo aqui, sem WhatsApp, sem jogo, sem nada, pra ela levar pra escola, pra ela cuidar, pra ela registrar o passeio, né? E aí foi o que ela fez. Ela levou o celular pra gravar. Pena que eu não posso colocar cenas aqui porque tem o uniforme da escola. E aí, por precaução, por segurança, eu não fico mostrando. Quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Infelizmente a gente não sabe quem tá do outro lado. Você que tá aí me assistindo, que é minha seguidora antiga, ou tá aqui chegando agora, é mãe, eu tenho certeza que vai entender o meu lado. De eu não mostrar, não contar que escola que ela tá e tudo mais, por segurança, tá? Eu só não vou poder colocar aqui as cenas por causa disso, mas ela se divertiu muito, deu super certo, ela não perdeu o celular, ela não pôde tirar foto lá no evento porque não era permitido. Mas aí ela gravou, ela no ônibus, tirou foto com os amiguinhos, foi uma graça, né? Enfim, foi muito bom pra ela, né? Ela ir nesse passeio. E a gente sabe que escola particular não é só mensalidade, né? É uniforme, é rematrícula, são livros, é material, é excursão, são trabalhos extras, é uma série de coisas. Infelizmente quem tá na chuva é pra se molhar. A gente não podia deixar ela, de mandar ela na excursão. Ah, porque eu tô apertada, no momento não dá. Não tem essa, ela tem que ir, né? Porque todas as amiguinhas iam, ela não ia também, né? Enfim, então foi, acho que R$95 o passeio ainda, eles parcelaram em duas vezes, ainda deram essa opção, né? Legal que eles facilitam. E aí ela foi, isso tava incluso a monitoria, o ônibus, o ingresso e tudo mais. Então foi no Parque do Ibirapuera e aí foi uma exposição de dinossauro. Ela voltou encantada, ela amou. Então esse final de semana foi tudo de bom pra ela, né? Porque além do passeio dos dinossauros, ainda nós fomos no Parque da Mônica, que eu vou contar agora como é que foi. Cadê a nenê da mamãe? Ih, eu tô chegando junto com as compras, eu tô. Comprei em promoção no mercado. É. Vocês devem pensar assim, meu Deus, a Raquel não sai do mercado, né? Gente, eu não saio do mercado. Por isso que eu não faço compra demais, assim. Porque eu tô sempre lá pegando alguma coisinha pra semana. Aí, e sempre pego o que tá em promoção, né? Isso daqui faz meses que eu não como. Aí eu gosto sempre de ter pra uma emergência, né? Mac and Cheese de cheddar. Ai, isso aqui tava R$6,99, tá muito baratinho. Aí eu peguei pra mim, ó. Aí eu peguei uma bandejinha aqui de bife. Só três, olha, patinho. R$11,30. Três bifes. Barato não tá, mas aí a gente ama bife, né? Então eu comprei pro final de semana. De repente eu vou fazer amanhã. Peguei esse saquinho de pão de queijo também, que tava em promoção. Não conheço. Sabor em Minas. Não sei se é bom. O último que eu comprei foi da Primor. Eu achei maravilhoso. Ainda tenho até. Eu peguei esse aqui só pra não faltar. Peguei um pão de forma. Não sei o preço. Não lembro o quanto que eu paguei. Eu peguei porque o que eu comprei no açaí, ele veio mofado. Vocês acreditam? Eu joguei inteiro no lixo. Aí eu peguei esse da Panko, que é pra não ter erro. Peguei uma batata palha, porque eu achei que eu tinha comprado da outra vez e não comprei. A batata palha ainda é tão cara. Aí eu peguei essa daqui por R$5,99. Peguei Coca-Cola, R$5,99 a Coca-Cola, com figurinhas da Copa. Presta atenção. Aí eu comprei só por curiosidade. Tinha opção com ou sem figurinha. Eu comprei porque tá todo mundo falando das figurinhas da Copa. Aí eu falei, não, eu preciso ver de perto. Já pensou se eu pego a do Neymar? Ai, meu Deus. Tá valendo R$9,000,00 a do Neymar. Se eu achar do Neymar e falar, ó, vendo por R$1,000,00, eu já tô no lucro. Já pensou? Até parece, sonho meu, né? Mas eu peguei só por pegar, só pra ver como são essas figurinhas. Nunca vi de perto. Aí eu peguei. Não coleciono e nem pretendo. Não tenho interesse nenhum. Mas eu comprei só pra ver. Era o mesmo preço? Aí eu peguei um mamão pro Nicolás. Eu nunca dei, eu nunca dei, não. Eu dei quando ele era menorzinho. Não dei mais mamão. Porque eu lembro que ele não gostou. Vou tentar dar de novo pra ver se ele gosta. Peguei um abacate, que ele tava precisando, né? Na verdade, eu fui no mercado pra comprar refrigerante, que tem só mais um. Pra pegar pão, que o meu mofou, e frutas pro Nicolás, né? Aí eu cheguei lá, adivinha quanto que tava o leite? Três e noventa e nove. Três e noventa e nove. Peguei oito litros, claro, né? Eu queria ter pego doze, mas peguei só oito. E é isso. Peguei só essas coisinhas aqui, deu noventa e quatro reais. Tá bom pra vocês? Ai, como gasta, meu Deus do céu. Mas tudo coisas que a gente tava precisando, né? Isso não que eu tô precisando, exatamente. Mas eu gosto de ter, tá? É isso. Não foi dessa vez que eu tirei o Neymar. Mas tudo bem. Já estraguei dois rótulos. Um eu tirei o rótulo totalmente, esse daqui ficou só um pedaço assim. Veio esses dois aqui, que eu sei lá quem são, que eu não entendo nada de futebol. Mas tá bom. O que eu faço com essas duas figurinhas agora? Não sei se eu não faço nada, né? Vou ver se alguém tá colecionando e dou pra alguém, né? Há muito tempo eu não fazia massa de pizza e fazia pizza caseira. Aí eu fiz agora essa aqui de calabresa, com um pouquinho de cebola. Aí aqui eu coloquei presunto, queijo, ovo e tomate. A Alice pediu, né? Com ovo, que ela adora. Aí agora eu vou levar pro forno. Nossa, tô bem atrasada com a janta hoje. Pizza pronta. Olha que linda que ela ficou. Agora é a hora de comer. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô em falta com vocês, né? Eu tô todos esses dias sem postar vídeo, sem nada. Ai, vocês me conhecem, né? Tem épocas que eu fico assim um pouco sumida, tem épocas que eu deixo de aparecer. Eu fico um pouquinho cansada, sabe? De gravar, fico meio sem assunto. Aí eu acabo dando uma sumida. Ai, meu Deus. Me perdoem, tá? Eu vou atualizar vocês um pouquinho aqui como estão as coisas, tá? Bom, a princípio, só falando que estamos todos bem por aqui. É, Léo tá bem, Alice tá bem, Nicolas tá bem, com saúde, todo mundo com saúde, graças a Deus, tá? Eu tô naquelas crises de rinite de vez em quando, aquelas dorezinhas básicas de vez em quando. Só gente jovem que tem, sabe? E agora apareceu uma outra surpresa que eu não tô sabendo ainda lidar. É, eu tava com uma dor muito forte aqui assim. Eu não conseguia abrir a boca direito, não conseguia mastigar direito. Até pra falar, doía. Falei, gente, que estranho, né? Eu falei, eu tô com dor de ouvido, né? E eu tinha acabado de tomar antibiótico, né? Tava daquele jeito. Aí eu falei, nossa, dor de ouvido, né? Ah, vou no otorrino. Marquei no otorrino. O otorrino examinou, falou que eu não tenho nada. Ele falou que eu estou com ATM. Ou seja, eu estou com uma inflamação nas articulações. Principalmente desse lado aqui, que é onde dói mais. E não sei. Eu não sei a causa ainda disso. Eu sei que eu vou precisar procurar um buco maxilofacial. Por causa disso, da ATM. Eu não sei. Eu acredito que deve ser estresse. Não sei. Eu não sei se eu tô rangendo os dentes à noite, dormindo. Não tô percebendo. Ou se eu tô fechando muito, com muita força. Não sei. Eu não entendo. Que nem agora eu tô falando com vocês. Tá aqui, tá doendo, tá latejando. Já é o quarto dia de anti-inflamatória que eu tô tomando. E a dor tá igual. Não mudou nada. Então, eu tô assim, super frustrada. E eu vou ter que procurar um buco maxilo. Não sei o que tá acontecendo. Não sei por que que não tá desinflamando. Não sei como que eu vou tratar isso. No meu convênio, não tem. Enfim. Quem tiver esse problema, conta aqui nos comentários como que foi. Como que eu faço pra lidar com isso. Isso é uma coisa nova. Eu sempre desconfiei que eu tinha isso. Que algumas vezes, mastigando, meu maxilar estralava muito. Eu falo, nossa, por que que tá estralando? Então, eu sempre desconfiei que eu tivesse. Mas agora tá super atacada. Tá demais. Sabe? Tá doendo muito, 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 muito. Tá bem complicado. Então, a gente fica assim, um pouco desanimada, sabe? É difícil. Então, eu tô meio ausente, né? Digamos, esses dias. Mas, enfim. Vou arrumar um tratamento aí. Vai passar. Se Deus quiser. Tá? E outras questões também que não venham ao caso de eu ficar falando aqui no canal. Tá? Mas, a princípio, tá tudo bem. Na sexta-feira, recebemos uma proposta irrecusável daquele meu cliente maravilhoso. Que ele trabalha no Estúdios da Maurício de Souza. O mesmo que deu aqueles ingressos pra gente do teatro. Ele agora deu quatro ingressos pro Parque da Mônica. Nós ficamos, assim, em êxtase. Porque a Alice ama o Parque da Mônica. Então, ela tava muito querendo ir no Parque da Mônica. Já fazia muito tempo. Nós fomos uma vez só. E aí, a gente resolveu ir. Aí, claro, né? A gente tinha um ingresso sobrando ainda, porque o Léo quis ir junto. E eu achei ótimo que ele foi junto pra me ajudar com o Nicolas. Porque o Nicolas dá muito trabalho. Aí, nós convidamos a minha amiga Patrícia, juntamente com a Isa, princesinha dela. Que a Alice ama de paixão. A mesma que foi com a gente no teatro. E foi um dia incrível, gente. Foi um dia incrível. Eu ganhei os convites na sexta e nós fomos no domingo. Resolvemos ir logo, porque as meninas não iam aguentar de ansiedade. Resolvemos já ir logo, já pra ir logo de uma vez, né? E domingo a gente achou que seria um dia um pouco mais tranquilo do que no sábado. E aí, nós fomos. Gente, foi demais, foi demais. Nós chegamos lá por volta de umas 10h40, 15h00 pras 11h00. O parque abria às 11h00 e fechava às 6h00. Nós ficamos lá até 5h40. Então, não preciso dizer, né? Que foi um dia super cansativo, né? Porque já dá trabalho com um, imagine com dois. E um bebê aqui tá andando, né? Então, ele andava por tudo. Eu colocava ele no chão, ele queria andar por tudo. Ele corria por tudo, ele queria mexer em tudo. E, infelizmente, alguns brinquedos não dava pra entrar todo mundo, porque ele não tem altura, né? A maioria dos brinquedos é a partir de 90cm de altura. E ele tem, acho que, seus 70 e poucos, né? Não sei, não sei se é 79. Eu não sei com quantos centímetros ele tá agora. Eu preciso até ver. O pediatra anotou da última vez, mas eu não lembro agora. E, então, ele só podia entrar no carrossel, na casa da Mônica. Enfim, não deu pra entrar em muitos lugares, né? Não deu pra entrar, mas foi muito gostoso. Nós fomos na montanha-russa. O Léo foi duas vezes. Uma com a Alice e a outra comigo. Ai, só deu a gente. Eu vou mostrar pra vocês a cena. Nós viemos na montanha-russa sem criança. Estamos iniciando a montanha-russa em casa de segurança. A partir deste momento... Não tá muito rápido. Cuidado, hein? Segura, hein? Segura, hein? Segura, hein? Segura, hein? Agora, hein? Essa aí agora, hein? Segura pra ela, hein? Segura. você corre! você corre! você corre! você corre! Nossa, eu sou 11. Você? Eu sou 11. Eu no começo achei que estava gravando, eu não estava gravando. Eu falei, meu Deus, não é possível que a gente vai dois adultos sem criança na fila da Montanha-Russa em pleno Parque da Mônica. Mas a gente foi, né? Ligamos, né? Foi muito gostoso. E ele ainda foi no Splash, aquele aqui molha, né? Foi, acho que, o segundo que nós fomos. O primeiro foi a Roda Gigante. Bem firme. Aperta bem firme sua mão. Vocês estão com medo da Roda Gigante, eu não acredito. Sim, a gente está com medo, ela vai até o teto, quase. Vai até o teto? Ai, eu vou morrer. Vai subir, vai subir, vai subir. Ai, eu vou fechar o olho. Nossa, a gente está muito... Olha isso, assim não tem graça. Verdade. Ai, parece que vai cair, que doutura. Nossa, estamos muito alto. Ai, meu Deus. Calma ali, você não precisa ter medo. Piscina de bolinha, gente. Eu quero ir lá. Cadê a piscina de bolinha? Uh, que lindo. Que lindo. Vamos levar a passar de piscina de bolinha. Vamos. Ai, gente, é tão legal. Viu como não precisa ter medo? É tão bom ser criança. É bom ser criança, Isa? Depois nós fomos na... Eles foram no Splash. Eu não podia entrar com o Nicolas, né? O Léo falou, você quer ir? Eu falei, não, pode ir, né? Eu fico com ele aqui. Esse é o espaço cliente. Olha que lindo, todo temático. Vamos ver que gracinha. Gente, é muito lindo. Fazendo propaganda da fralda, né? Ai, o Nicolas tá sentadinho aqui no caberão. Eu trouxe uma marmitinha pra ele. E o Léo tá com a minha amiga, a Patrícia e as meninas lá na fila da montanha-russa. Não podia ir, né? Porque alguém tem que ficar com o bebê. Então, eu ficava revezando entre eu e ele com o Nicolas, né? E ai, uma hora ele ia com a minha amiga e com as meninas. Outra hora eu ia com a minha amiga e as meninas. E ele ficava com o Nicolas do lado de fora. Então, a gente ficou revezando o Nicolas, né? Quando ele tava no chão, ele ia andando no meio da multidão, por todo lugar, correndo. Ele queria mexer em tudo. Nossa, mas ele curtiu tanto. Ele se divertiu tanto. Por mais que ele não vá lembrar de absolutamente nada quando ele crescer, pra ele, o que vale é o momento, né? São as cores, são as coisas que ele viu, as coisas que ele criou na cabecinha dele, né? Aquele momento incrível que ele tava vivendo. Então, ele se divertiu muito. Só que quando já era 5 horas, ele já começou a dar trabalho. Ele começou a ficar super enjoado, começou a ficar irritado, né? Porque, lógico, né? É um passeio cansativo pro bebê, né? Mas, deu tudo certo. O importante é que deu tudo certo. As meninas se divertiram muito, 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 muito mesmo. Foi, eu acho assim, não tem nada mais gratificante do que o sorriso de uma criança, do que a alegria de uma criança. Então, isso pra gente valeu tudo. Então, foi muito gostoso ficar do lado da minha amiga, né? Da princesinha dela, da Isa. A Alice se dá muito bem com ela. E a Alice precisa disso. Ela precisa de crianças, assim, animadas, pra frente, né? Que sejam, assim, desinibidas, né? Que nem a Isa. A Isa adora cantar, pular, dançar. Ela tá sempre cantando, pulando, dançando. Ela é uma criança muito, assim, animada, né? E a Alice, ela é muito tímida, né? Não parece, mas ela é muito tímida. Ela tem muito bloqueio pra dança. Igualzinho eu. Nossa, igualzinho. Era idêntica quando era criança. Então, a Isa faz muito bem pra ela. Porque quando ela tá do lado da Isa, ela se solta, ela dança, ela canta. E eu acho isso incrível. É uma amizade que faz muito bem pra Alice, né? Sem contar que ela é muito boazinha. Aquela criança, sabe? Fofa demais. Tudo de bom, gente. Nossa, foi um passeio demais, demais, demais mesmo. Eu vou deixar umas fotinhos aqui no final pra vocês verem, tá? Como que foi. E foi isso. O Nicolas viu a Mônica e a Magalhães de perto. Ele estranhou um pouquinho. Ele ficou olhando, tipo, o que é isso, né? Mamãe, o que é isso aqui? Mas ele se comportou tão bem. Imagina que a gente entrou até no teatro. Que antes o teatro era sentado, assim, no chão do parque, né? Tinha um palco. Ainda tem o palco, mas não é mais ali. É num espaço fechado agora. Nós entramos ali. Eu falei, pronto. Eu falei, Léo, fica com ele no colo. Porque se ele der xilique, você já levanta e sai. Porque ele não queria nem entrar, né? Eu falei, ah, vamos entrar. Tão bonitinho, né? Sem contar que a peça tinha uma lição de vida, assim, tão bonitinha, né? Falava sobre preconceito e tal, né? Aí eu falei, ah, vamos entrar sim e tal. Tanto é que ele entrou, ficou com o Nicolas no colo. O Nicolas ficou mudo. Mudo, quietinho. O som tava, na minha opinião, absurdamente alto por ser um parque infantil. Eu achei desnecessário um som tão alto daquele jeito. É uma coisa que me incomoda. Eu não gosto de som muito, muito, muito alto. Tanto é que quando o Léo fica vendo TV em casa, eu fico reclamando toda hora. Abaixa isso aí, tá muito alto. E tava muito alto no teatro, né? Enfim. O Nicolas não só ficou tão quietinho no colo do Léo, como ele dormiu. Ele dormiu no teatro. Eu não acreditei. Com aquele barulho, aquelas luzes. Eu falei, nossa, ele vai começar a chorar e tudo. Nada. Ele ficou quietinho com a chupeta, com o paninho assim, olhando. Quietinho. Quietinho. Aí, quando faltava, tipo, uns dez minutinhos pra acabar a peça. É, metade praticamente. Ele dormiu. Dormiu, colocamos ele no carrinho e dormiu por um tempão. Então, foi super tranquilo. Foi muito gostoso. E é isso. Eu vou finalizando por aqui. Vou colocar umas fotinhos aqui pra vocês verem como foi o nosso passeio. Não deu pra registrar tudo, porque a gente ficou, assim, esgotados mesmo. Muito, muito, muito cansados. Mas eu vou mostrar aqui no finalzinho. Não consegui gravar a loja da Mônica, porque a gente foi no final. E no final a gente já tava no limite do cansaço mesmo. Por isso que eu não mostrei. Mas a loja da Mônica é absurdamente cara. Não dá pra comprar nada lá dentro. Nada. Nada é muito caro. É por isso que o Maurício de Souza tá rico, né? É muito caro as coisas lá. Não dá. Não tem condição. Um simples pacotinho de lenço umedecido. Aquele novo da Turma da Mônica, que eu sou a louca dos lenços, né? Vocês sabem. Tava quinze reais. Quinze reais. Com quarenta e quatro lenços. Eu falei, não. É piada, né? Mas, enfim. Valeu muito a pena. Tudo, 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 gente. Foi muito gostoso. Vou deixar as fotos aqui. Vou ficando por aqui. Me perdoem o sumiço. Um grande beijo. E continue assistindo pra ver as fotos. Tchau. 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 Tchau.